Boa tarde, o meu nome é Carla Fanec, sou professora de Matemática e leciono no Agrupamento de Escolas de Sampaio em Sesimbra. O meu nome é Nuno Valério, sou professor de Matemática e leciono no Agrupamento de Escolas Professor Reinaldo dos Santos em Vila Franca de Xira. Somos a equipa de autores do novo projeto escolar texto Missão MATE 5. Aceitámos a missão de elaborar um novo projeto escolar, pela motivação de poder partilhar práticas pedagógicas que resultam da nossa experiência de ensino, que já é longa, mais de 25 anos, e do desejo de motivar os alunos para a matemática, de os surpreender com as atividades interessantes e desafiantes. Porque é a aprendizagem o nosso principal objetivo, construímos um manual que acompanha os alunos passo a passo, com uma explicação clara e acessível a todos os alunos, bem como uma grande variedade de exercícios que dão resposta aos diferentes níveis de progressão, para que possamos ter aulas onde todos trabalham e evoluam. E porque é importante apoiar o trabalho do professor neste processo de diferenciação pedagógica, elaborámos diversos materiais que auxiliam a construção deste percurso. Aceitam o desafio de entrar connosco nesta missão? O primeiro objetivo da nossa missão foi construir um manual claro, com um texto didático acessível e explicações passo a passo para que todos os alunos compreendam e sejam autónomos. Assim, a sequência proposta do manual Missão MATE 5 é uma sequência facilitadora da aprendizagem. Ora, vejamos. Números naturais, figuras no plano, frações, decimais e percentagens, sequências e irregularidades, figuras no espaço, dados e probabilidades. Esta alternância de conteúdos permite que o aluno acompanhe melhor e não desmotive. As aberturas de capítulo apresentam uma pequena missão na forma de um jogo, relacionada com os conteúdos do capítulo. Tomemos como exemplo o capítulo 2, figuras no plano. A missão, na entrada deste capítulo, é aqui há quadrado. O objetivo desta missão é fazer com que o aluno desenvolva a visualização espacial através da composição de quadrados de 4x4. No fundo, explorar de forma informal os conteúdos que vão ser trabalhados em seguida. As figuras geométricas, as áreas e as figuras equivalentes. O trabalho inicial de cada capítulo tem por base a rubrica Ainda te lembras? Atividade diagnóstica que permite mobilizar conteúdos importantes para o capítulo. No caso de alguma aprendizagem mais comprometida, o aluno é remetido para um plano de recuperação das aprendizagens com atividades de remediação no caderno de exercícios. O manual Missão MATE 5 apresenta a seguinte estrutura didática. Explora para saber e aplica. Vamos experimentar? A rubrica Explora apresenta tarefas simples, motivadoras e inovadoras que facilitam a aprendizagem. As tarefas do Explora são apresentadas através de um texto didático acessível. O texto didático é acompanhado de notas adicionais. Sempre que pertinente surgem nas margens pequenas notas, chamadas de atenção, curiosidades e revisões para ajudar o aluno. Segue-se-o para saber, explicação acessível, passo a passo, que possibilita que todos os alunos compreendam. E por fim o aplica, constituído por exercícios de aplicação, verificação das aprendizagens. Os exercícios têm um grau de dificuldade acessível. O objetivo é que os alunos passem por todas as etapas de aprendizagem para desenvolver os conteúdos e assim compreenderem-nos. De forma regular, após os exercícios, surge a rubrica para treino de cálculo mental, já que esta competência adquire-se através de uma prática sistemática e gradual. Na rubrica Cálculo mental, surgem tarefas que promovem a fluência no uso de estratégias de cálculo mental e nas quais se pretende que o aluno seja capaz de analisar, comparar e ajuizar a adequação das estratégias de cálculo mental realizadas por si e por outros, apresentando e explicando os seus raciocínios. Existe ainda a rubrica Matematicar, que tem um objetivo motivacional, lançar pequenas missões lúdicas que suscitam a curiosidade e aproximam a disciplina de contextos reais e interdisciplinares. Às capacidades de resolução de problemas, raciocínio, comunicação, representações e conexões matemáticas, junta-se agora ao pensamento computacional. A rubrica Pensa como um Robô é totalmente orientada para o desenvolvimento do pensamento computacional. Com explicação detalhada, passo a passo, esta rubrica é complementada por animações interativas sobre o funcionamento do ambiente do trabalho de cada aplicação, um ambiente visual, como Scratch, ambiente de geometria dinâmica, GeoGebra e Folha de Cálculo, vídeos tutoriais sobre as funcionalidades de cada aplicação informática, vídeos com resoluções passo a passo das atividades propostas no manual. A matemática é única, mas não é a única. Como tal, apresentamos uma multiplicidade de propostas para a promoção da interdisciplinariedade com possibilidades de articulação entre várias disciplinas. Aqui em detalhe o projeto Pinturas com Geometria, com a possibilidade de articulação da matemática com a disciplina de Educação Visual e a disciplina de Português. De referir que estes projetos são complementados por guiões de exploração no dossiê do professor. Essencial destaca o essencial dos conteúdos e apresenta exemplos. Resume os conteúdos estudados e disponibiliza remissões para as páginas da explicação. No Aplica Mais é disponibilizado um conjunto de exercícios para o aluno praticar. Os exercícios apresentados estão organizados por conteúdos e com grau de dificuldade identificado. De destacar que os exercícios de tipologia diversa foram pensados para diferentes níveis de desempenho dos alunos. Por fim, o Avalia O Que Sabes. Um teste com conteúdos do capítulo e com escala de autoavaliação. O segundo objetivo do Missão MATE 5 foi o de apresentar um projeto capaz de apoiar o aluno e simultaneamente garantir a aprendizagem, bem como o desenvolvimento da autonomia. Assim, o projeto apresenta um caderno de exercícios robusto e com propostas diversas. No manual, encontra remissões para o espaço Ainda Te Lembras? do caderno de exercícios. Este contém propostas muito simples com dicas de resolução. As fichas apresentam o essencial, que disponibiliza pequenos resumos com exemplos acompanhados de exercícios resolvidos, acessíveis a todos os alunos e com explicações da resolução passo a passo. Junto aos exercícios mais complexos, é apresentada a opção Ajuda. A Valea O Que Sabes disponibiliza testes para avaliar os conhecimentos de cada capítulo. De salindar que na margem é disponibilizado espaço para o aluno efetuar cálculos auxiliares. No final de cada capítulo, surgem ainda atividades para o desenvolvimento do pensamento computacional na rubrica Pensa Como Robô. Encontra também materiais manipuláveis para trabalhar conteúdos de geometria, de números e álgebra. O terceiro objetivo desta nossa missão é disponibilizar um apoio ao professor capaz de dar resposta à heterogeneidade de alunos e aos novos desafios da disciplina. Assim, o primeiro grande componente deste apoio é o dossiê do professor. Neste, encontrarão planificações em três períodos e em dois semestres, planos aula a aula, fichas com abordagem multinível por capítulo, uma ficha de revisões de primeiro ciclo, uma ficha A, uma ficha B, guiões de exploração e articulação das atividades interdisciplinares do manual. Especial destaque para a diversidade de instrumentos de avaliação, a saber, 32 questões de aula, testes, 6 testes A, 6 testes B, 6 testes C, rubricas de avaliação específicas para atitudes e valores, capacidades e conhecimentos matemáticos, provas modelo de aflição, resoluções do manual, do caderno de exercícios e dos materiais do dossiê do professor. A heterogeneidade de alunos é uma realidade cada vez mais crescente. Desta forma, o Missão MATE mais Inclusão apresenta um conjunto de 27 fichas de trabalho para promover o ensino inclusivo. Este material encontra-se em formato editável e fotocopiável para os futuros utilizadores deste projeto. O projeto Missão MATE apresenta um apoio digital único à utilização de aplicações informáticas para o desenvolvimento do pensamento computacional nas práticas de sala de aula. Na plataforma Aula Digital terão à disposição animações interativas sobre o funcionamento do ambiente de trabalho de cada aplicação informática, vídeos tutoriais sobre as funcionalidades de cada aplicação, vídeos com resoluções passo a passo das atividades de pensamento computacional propostas no manual. E para missões muito especiais, que são as missões do dia-a-dia, um bloco de autocolantes para que possa ir reforçando o desempenho dos seus alunos. Uma novidade neste projeto é a publicação Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica da autoria do professor Domingos Fernandes. Escrita de uma forma simples e concisa, esta publicação clarifica uma diversidade de questões relacionadas com a melhoria das práticas de avaliação e ensino nas salas de aula. Os futuros utilizadores do projeto Missão MATE 5 terão acesso a um webinar exclusivo orientado por Domingos Fernandes. Com o Missão MATE 5, a certeza de que os nossos futuros utilizadores poderão contar connosco ao longo da vigência do projeto. Através de webinars exclusivos com ideias de como explorar o manual e os seus recursos, de uma forma inovadora e interessante. O Missão MATE, como não poderia deixar de ser, tem uma missão mais digital. Uma das grandes novidades que vos trazemos é o manual interativo, a forma mais fácil de trabalhar em sala de aula. Com o manual interativo, pode aceder ao caderno de exercícios ou aos materiais do dossiê do professor, sem sair da página, o que permite uma aula sem interrupções. Resolver as atividades no manual interativo, diretamente nas páginas, com correção automática, o que otimiza o tempo da aula. Explorar os recursos digitais dentro da página e ver em simultâneo os exercícios do manual, o que tornará a sua aula muito mais dinâmica. Neste exercício, vamos analisar mais uma situação em que a matemática se aplica à realidade. No mapa, estão assinaladas três cidades portuguesas. Aqui temos o Porto, Braga e Amarante. Entre elas foi desenhado um triângulo que responde a uma viagem feita de helicóptero. No caderno, vamos desenhar também um triângulo e vamos colocar as informações que nos são dadas no enunciado para facilitar o nosso raciocínio. O Missão MATE 5 apresenta uma diversidade de recursos digitais. Vídeos MathGirl em cada capítulo, visualizador de sólidos, simuladores em GeoGebra, animações interativas sobre a utilização de aplicações informáticas para o desenvolvimento do pensamento computacional, Scratch, GeoGebra, Excel e Google Sheets. Vídeos tutoriais para cada aplicação informática, vídeos com resoluções passo-passo para a exploração dos exercícios de cada aplicação, apresentações em PowerPoint, animações, infográficos, sínteses, linha do tempo, atividades interativas, folhas de cálculo, jogo, quem quer ser matemático, quiz, caout, testes interativos, versões exclusivas do professor, vídeos com resolução de exercícios, resoluções projetáveis do manual e do caderno de exercícios, versões editáveis dos recursos do dossiê do professor. Vamos agora assistir a um dos vídeos exclusivos da Math Girl. Terão um vídeo motivacional para cada capítulo. Hoje vamos falar do formato de um esquadro, dos chocolates Toblerone e do símbolo dos Illuminati, uma sociedade secreta que é alvo de várias teorias da conspiração. Isso mesmo, hoje vamos falar de triângulos. Como sabem, um triângulo é simplesmente um polígono que possui três lados. E é, na verdade, o meu polígono favorito. Sabem porquê? Porque é a forma mais estável de todo o universo. Já alguma vez pensaram porquê que existem tantas pontes, postes de alta tensão e outras construções feitas à base de triângulos? Um dos motivos que explica esta escolha é o facto de um triângulo não se deformar quando é aplicada uma força sobre ele. Passo a explicar. Se tivermos, por exemplo, um quadrilátero, cujos lados são dobradiças, ao darmos um empurrãozinho num dos vértices, ele facilmente fica deformado. Até parece gelatina! A figura obtida após aplicar pressão é diferente da original, o que mostra que este quadrilátero é uma figura maleável. Se fizéssemos isto com um polígono de quatro ou mais lados, ia acontecer o mesmo. Em contrapartida, o triângulo é uma figura rija. Eu posso torturá-lo da forma que eu quiser, que ele não se vai mexer. Fica sempre igualzinho a ele próprio. E agora, o visualizador de sólidos. O visualizador de sólidos é um simulador que permite visualizar e manipular sólidos, destacar faces, vértices e arestas e observar as suas planificações. Música Simuladores GeoGebra para manipular, E as já mencionadas soluções digitais para o desenvolvimento do pensamento computacional. Na app Aula Digital, os vossos alunos têm ao dispor vídeos para compreender e rever melhor a matéria, quizzes rápidos com explicação imediata e avaliação do seu progresso com acesso, a partir de qualquer lugar. E assim, damos por cumprida a nossa missão. O Missão MATE 5 é um manual claro e acessível. Um projeto que apoia o aluno na consolidação das aprendizagens e na promoção da sua autonomia. Um projeto que apresenta um completo e diversificado apoio ao professor. Muito obrigado. Cabo-se esperamos para fazer parte desta missão. O mundo da matemática está à vossa espera em 10, 9, 8... Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo do Missão MATE 5, pode aceder facilmente a todos os recursos de que precisa e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual, pode responder às atividades propostas escrevendo diretamente nas páginas, fazer a correção automática e mostrar as soluções, a linha a a linha ou de toda a atividade. Projete o manual interativo e mantenha os seus alunos atentos e motivados, aproveitando ao máximo o tempo de uma aula. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas interligados com o texto e as atividades do manual. Temos então que no porto, o ângulo formado tem amplitude de 53 graus. Ajudando os alunos a visualizar e a interagir mais facilmente com o conteúdo. Na abertura de cada unidade, os vídeos da youtuber MathGirl lançam questões e despertam a curiosidade dos alunos para os diferentes temas, numa linguagem rigorosa, mas próxima da dos alunos, com exemplos que ligam a matemática à realidade. Os triângulos são os únicos polígonos com esta propriedade. É por causa dela que muitas pontes não caem. Em cada unidade, todos os tópicos podem ser explorados através de apresentações ou animações que ilustram os conceitos através de exemplos complementares ao manual. Como podemos garantir que são geometricamente iguais sem os sobrepor? As animações, o que é, explicam de forma visual e ajudam ainda a clarificar os conceitos estruturantes de cada unidade. Dado os três segmentos de reta, é possível construir um triângulo ou não? Para ajudar a compreender propriedades importantes, encontra ainda simuladores de GeoGebra que permitem tirar conclusões a partir da manipulação de um conjunto de variáveis. Especificamente para a unidade das figuras no espaço, tem também à sua disposição um visualizador de sólidos que poderá manipular para explorar planificações e propriedades relacionadas com faces, arestas e vértices. Para o apoiar as atividades relacionadas com o pensamento computacional, dispõe de Animações interativas com pontos clicáveis que permitem explorar o ambiente de trabalho de aplicações como Scratch, GeoGebra, Excel e Google Sheets. Vídeos tutoriais que mostram como executar procedimentos fundamentais nestas mesmas aplicações. Vídeos das resoluções passo a passo de todas as tarefas Pensa como um robô Propostas no manual para o desenvolvimento do pensamento computacional Ficheiros ou links com as resoluções dessas mesmas tarefas Para consolidar as aprendizagens, encontra ainda Atividades interativas complementares ao manual com correção automática e dicas de apoio que orientam o aluno em caso de dúvida no seu estudo autónomo Resoluções passo a passo em vídeo de exercícios de aplicação dos conceitos importantes de cada unidade O lado maior será o que está ao oposto, que é Porto Braga Resoluções projetáveis de todos os exercícios do manual e do caderno de atividades E para apoiar o aluno no seu estudo autónomo dispõe de Sínteses para rever o essencial da matéria Quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e verificar o que se aprendeu Carrots e jogos que ajudam a rever todos os conteúdos de uma unidade de forma divertida Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática cujos resultados pode consultar e comentar Fichas do caderno de exercícios, questões de aula, fichas com diferenciação pedagógica e testes entre outros documentos de apoio à avaliação disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossier da Aula Digital Exclusivamente para os professores utilizadores Todos os recursos estão também disponíveis offline através de Download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação Explore estas e ainda outras novidades em www.missaomate5.te.pt Aula Digital Aprender é incrível Lei Educação Um ponto de encontro